Música O amor será nossa ligação Eu e você, você e eu Em eterna união O amor será nossa ligação Onde eu estiver, eu estará teu coração Fica, você me faz sentir a vida Mais bela e mais favorita E faz meu mundo bem melhor Oh filha, eu agradeço muito a Deus Bendito-lhe os dias meus Para te envelhecer Oh filha, eu agradeço muito a Deus Bendito-lhe os dias meus Para te envelhecer O amor será nossa ligação O amor será nossa ligação Eu e você, você e eu Em eterna união O amor será nossa ligação Onde eu estiver Onde eu estiver Estará teu coração Música 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 O amor será nossa ligação Eu e você, você e eu Em eterna união O amor será nossa ligação Onde eu estiver, estará teu coração Onde eu estiver, estará teu coração Obrigado